Música O universo épico de hoje está fora do estúdio porque nós vamos mostrar um museu muito legal que é o Museu das Ilusões, já no primeiro bloco e no segundo tem um mágico Caio que vai ensinar aqui alguns truques e mostrar muitas mágicas olha só Música E agora eu vou conversar com o Paulo que é responsável pelo Museu das Ilusões ele que vai contar pra gente né como é que surgiu essa ideia de criar um museu com tantas coisas legais Olha, a ideia nasceu com a intenção de oferecer ao público oportunidade de ter experiências, vivenciais, experienciais de ciências e ilusão de ótica então nós visitamos os museus do mundo inteiro museus de ciência e de ilusão de ótica boa parte dos museus do mundo visitamos, pesquisamos e fomos selecionando ao longo de três anos um acervo que nós achávamos que fosse atraente e interessante do ponto de vista de estudo por exemplo, um adolescente que vier visitar a exposição boa parte do que ele vai ver aqui ele está vendo na escola na teoria aqui ele vai ter oportunidade de ter experiência na prática é uma mistura de entretenimento com educação né sim, conhecimento e lazer, diversão né quer dizer, é uma forma de aprender ciência se divertir, tirar fotos ótimas né fotos engraçadíssimas um evento pra família toda né não tem idade né criança, adulto, 8 a 80 anos né ainda dá pra rechear as redes sociais né demais nós temos a sala antigravidade que você tira fotos ótimas a casa invertida que você consegue tirar fotos de cima da parede do telhado, do teto cadeira 3D cadeira confusa fotos engraçadíssimas difícil de tirar sem cena no museu a sala dos espelhos tem milhões de você mesmo quer dizer, tem fotos ótimas e com conteúdo com experiência tem muita coisa legal e olha só o Paulo ele que é publicitário mas a ideia surgiu com um amigo esse amigo que é professor de física né então aqui o público vai ver o que? mais de 40 obras 40 atrações tem mais de 50 experiências alguns ambientes boa parte pra tirar fotos incríveis alguns quadros inusitados algumas peças avulsas são mais de 50 experiências que foram desenvolvidas e escolhidas por mim e pelo Júlio Júlio Abdalla que é professor de física e curador da amostra que é o curador da amostra você estava me falando que vocês viajaram o mundo e foram ali colhendo ideias então vamos falar ideias de onde de que locais que tem? ah diversas ideias museu dos Estados Unidos museus de Orlando Jacksonville Nova York museus de ilusão de ódio Nova York museu de ciência Nova York museu de Los Angeles Santiago da França Santiago no Chile né na França Budapeste da Lituânia o guarda-chuva que é raro aqui nos museus de ciência inclusive no resto do mundo que o guarda-chuva vem reto vai passando uma curva você imagina não vai passar não mas passa então tem peças inspiradas no mundo inteiro tem peças de Londres que nós trouxemos de lá inclusive quer dizer tem do mundo inteiro e olha só que legal pra você aí de casa ter uma ideia aqui é estreia né é inédito no Brasil todo e tá saindo daqui de Campinas uma ideia o Paulo que é campineiro né vai levar essa ideia né pro Brasil inteiro vai viajar com esse museu né é isso mesmo a estreia nacional é aqui em Campinas que nós tenhamos conhecimento é o único museu de ilusão de ótica da América Latina estreamos em Campinas que é uma cidade importantíssima pujante quer dizer industrializada um raio de 50 quilômetros tem 5 milhões e meio de habitantes o Parque Dom Pelo Shopping é um dos maiores shoppings do Brasil entre os três maiores do Brasil e então Campinas achamos que que seria o local ideal pra fazer a estreia estreia nacional do museu qual é a sua atração favorita aqui e o que o pessoal mais gosta quando chega aqui ah eu sou suspeito eu gosto de todas as atrações né a atração pra mim favorita é a reação do público que é sempre ótima as pessoas gostam muito de tirar foto na casa invertida na sala antigravidade e o espelho flutuante que é muito engraçado você tira fotos flutuando fotos se dividindo ao meio as pessoas gostam muito pra fotografia mas tem gente que o tempo de visitação média é 30 minutos que a gente observa nas pessoas é livre né nós deixamos as pessoas à vontade mas tem pessoas que ficam duas horas três horas ontem um pai com filho e ficou três horas e meia aqui encantado a gente sabe que tem aí o museu né tem 50 atrações e pro museu itinerante é muita coisa né mas você tem ideia aí de ampliar ou até mesmo ao longo do processo aí do desenvolvimento e trocando as atrações o museu vai vai ser vai ser ampliado não é nem trocado vai ser ampliado agora em setembro devem chegar quatro peças novas exclusivas também na América Latina que estamos construindo pro próximo ano tem mais dez peças nós vamos fazer outras unidades desse museu também pra viajar o Brasil todo o museu é sem fim quer dizer depende da criatividade é sem fim né a ideia é desenvolver outras peças bem interessantes vão gostar aqui não tem mágica bruxaria é ciência é física é física é física ilusão de ótica aqui você vai perceber que a mente nos engana o tempo todo nem tudo que você vê é verdade ou melhor boa parte das coisas que você vê não é verdade porque o olho é um equipamento físico ele capta a luz capta a imagem mas quem processa a imagem é o cérebro o cérebro constrói a imagem e constrói a imagem baseada nas referências que ele tem e nas referências que estão no momento ao redor da imagem que o olho está projetando então muitas vezes o cérebro se engana por isso que as vezes você vê uma coisa e eu vejo outra é... porque o cérebro constrói a imagem mas é construído na mente como é que faz então para visitar o museu? olha o museu está aberto no horário do shopping de segunda a domingo de segunda a sábado das 10h às 22h e domingo do meio dia às 20h é... a gente sempre recomenda chegar meia hora antes de fechar o shopping para dar tempo de visitar senão não vai dar tempo de fazer a visita toda o valor dos ingressos é 40 reais inteira 20 e meia e tem pacotes promocionais para grupos de família acima de 3 pessoas todos pagam 20 reais então 3 pessoas 60 480 assim por diante e tem formação de grupos de escola já temos várias escolas agendadas para agosto e setembro é bom separar aí uma hora uma hora e meia para aproveitar ao máximo o tempo de visitação média é 30 minutos algumas pessoas são mais envolvidas com o tema ficam mais tempo mas a média das pessoas que a gente observa é 30 minutos é isso aí então chegou a minha vez de conferir as atrações o universo épico vai para um rápido intervalo e volta já a nossa visita no museu das ilusões está muito legal não está? mas espera aí antes eu vou bater um papo com o João quadrinista que já está aqui no estúdio comigo daqui a pouco você vai continuar vendo essa entrevista essa visita lá no museu João tudo bem? tudo tudo jóia fala para a gente então sobre o seu quadrinho Nobre Lobo Nobre Lobo é uma história em quadrinho de terror psicológico suspense e que se passa na cidade de São Paulo são dois detetives da polícia civil o Nobre e o Lobo que foram incumbidos de resolver um caso de uma série de desaparecimentos de crianças mas conforme eles vão investigando eles vão vendo que tem algo mais sombrio por trás de tudo isso algo que talvez não seja daqui talvez seja de um lugar mais embaixo e as referências tem bastante referências a Lovecraft que eu acho que foi a maior inspiração para esse trabalho e séries como True Detective mas muito da mitologia Lovecraftiana está lá em easter eggs espalhados pela história mas a gente tenta criar algo mais nosso do que algo baseado na obra do Lovecraft Você fala a gente porque o quadrinho não foi feito unicamente exclusivo por você fala um pouco da equipe Tudo começou quando surgiu um conceito na minha cabeça de misturar True Detective com Além da Imaginação aí eu tinha um conhecido o Gustavo que eu sabia que ele escrevia curtas então eu falei esse cara já tem alguma noção de roteiro que eu já não tenho e eu sabia que ele adorava essas coisas de Lovecraft misticismo e então ele já tinha uma bagagem que eu não ia ter que estudar desde o começo para ter e eu falei meu esse cara precisou fazer alguma coisa com ele e aí eu cheguei e falei ó Gustavo vamos fazer um quadrinho aí falou bora aí a gente começou a se reunir na Subway toda semana que foi nossa base de operações e aí a gente foi montando e construindo o Nobre Lobo que começou muito pesado na referência de Lovecraft tanto que se passava numa cidade chamada Arkham era outra coisa e aí quando eu fiquei sabendo do ProArk eu falei pera e se a gente fazer algo aqui criar algo um mundo meio místico e sombrio que se passe no nosso país aí ele falou cara uma ótima ideia aí começamos a trabalhar tudo de novo isso lá em 2015 é a primeira ideia de Nobre Lobo que não tinha nem esse nome era surgiu nessa época em 2015 e 2016 aí quando eu tava fazendo a quarta página do quadrinho o Gustavo falou para tá uma droga vamos começar do começo a gente voltou desde o início a gente sentou e ele jogou um dilema moral assim na mesa e eu falei meu eu acho que é isso aí ele é isso mesmo porque eu vou fazer aí ele falou beleza pode fazer aí ele começou a trabalhar o roteiro e a gente a gente não tinha mais ninguém assim não tinha um editor então a gente se editava um ao outro então eu olhava o quadrinho o roteiro e falava ó e se isso daqui ou isso daqui aí se fosse uma boa ideia ia se não fosse ia ser não ia aí ele via não teve briga teve briga mas era mais uma discussão do que sabe ah vai fazer do meu jeito uma discussão saudável é aí quando ele via as páginas ele falou se você fizesse disso daqui ou isso aqui porque eu mostrava as thumbnails e tal pra ver como ele achava se tava legal e tal então foi mais ou menos nisso esse é o seu primeiro trabalho? não necessariamente é o primeiro publicado assim físico aí tem o antes dele veio o Definar que ele surgiu como um meio de contar uma história pra portfólio então tinha feito só 10 exemplares e entreguei pra pessoas específicas aí eu falei ah vou botar na internet eu coloquei como uma webcomic aí ela foi bem aceita e aí eu esse ano eu fiz uma versão impressa dela adaptando algumas partes que não funcionavam funcionavam apenas como internet e não como físico Definar você cuidou desde o roteiro cores ela é preto e branco mas você ficou responsável por tudo né é o Definar já foi um outro processo foi o meu primeiro então eu não tive crítico eu tive depois que foi feito que por sorte foi bom foram críticas boas é mas com o Gustavo foi outro esquema foi um trabalho muito mais árduo foi foi refinando e refinando até conseguir sair e a gente teve acho que não sei se seria sorte ou foi a qualidade mas a gente conseguiu publicar com a ajuda do PROAC que é o edital do governo do estado de São Paulo de quadrinhos e conseguimos a SESI como editora para distribuir e imprimir o quadrinho e tudo mais aí a gente lançou na Comic Con do ano passado e foi bem aceito está sendo criticamente aclamado foi eleito um dos 10 melhores do ano pelo Fora do Plástico que é um portal especializado todos os portais de quadrinhos que pegaram o quadrinho para ler eles estão super elogiando o Sidney Guzman da MSP o editor ele também gostou muito ele recomendou colocou nas menções honrosas de melhores do ano e o Gustavo ele está concorrendo ao HQ Mix por novo talento roteirista por causa desse quadrinho e por que você acha que tem chegado críticas boas tantas menções o que tem de diferente no seu quadrinho de o que torna ele o único original caramba você me pegou eu acho que ele é um quadrinho sincero a gente não tentou fazer algo maior ou com grandes pretensões de explodir e destruir a cabeça de todo mundo a gente se preocupou em contar uma boa história e a gente fez o melhor possível para ser a melhor história que a gente podia contar naquele momento então foi um trabalho de equipe pesado de coração mesmo tendo algumas trocas de farpas no meio do caminho mas ele saiu com o melhor que ele podia ter sido com todo o prazo que a gente tinha por causa do Proac por causa da Comic Con então ele foi ele saiu do melhor que ele podia ter sido feito tem alguma coisa que você mudaria nele depois de pronto que você olha e fala isso daqui eu não gostei ou poderia ter ficado melhor daqui uns dois anos eu ia querer desenhar ele tudo de novo para ter um desenho melhor que a gente sempre vai evoluindo e tudo mais e aí o que você pode dizer para as pessoas que eles curtem quadrinhos para convencer eles de adquirir e ler ah está concorrendo a prêmio mano é o maior do Brasil tá ligado você vai mesmo ficar assim em casa sem ler 20 minutos você termina de ler vale a pena mas tem bastante páginas né sim são 144 páginas no total mas de histórias são 136 então tem mais história do que pré-texto pós-texto então é um livro graúdo é um projeto fechado ou dá para desmembrar outras histórias ele fecha a história o arco nele mesmo mas ele tem essa possibilidade de poder continuar mas sem precisar a pessoa pegar esse para ver a sequência ou coisa assim eu sei que ainda está fresquinho o trabalho vocês acabaram de lançar na Comic Con mas tem ideias para próximos projetos está no Catarse já o meu projeto que é o Vlad ele é uma aventura medieval que o pessoal chama de Low Fantasy que é quando é uma fantasia mais pé no chão e ele é de humor negro também o Vlad é um assassino é um dos melhores e ele é um dos piores seres humanos da face da terra e ele infelizmente tem que ajudar o pai dele a ser levado em segurança a um bruxo porque ele está sendo perseguido por uma seita chamada os filhos de Deus ironicamente então essa série de desventuras e não diria atrapalhadas mas sanguinolências acontecem durante o percurso e eles precisam resolver isso e para as pessoas terem acesso então a esse financiamento coletivo qual que é o endereço Catarse Vlad HQ já está lá já encontra já encontra o quadrinho o seu próximo projeto pessoal que quer continuar acompanhando o seu trabalho como é que faz tem aí rede social tem o meu facebook é João Gabriel Arte o instagram é arroba ruenito h-u-e-n-i-t-o e tem o instagram do Gustavo também que a gente tem mais projetos juntos que vão ser anunciados que é herzorg que é h-e-r-r-s-o-r-g perfeito João muito obrigado pela participação já quero deixar combinado que quando sair essa nova história do Vlad você volta aqui para contar para a gente? é com certeza valeu muito obrigado agora você aí de casa continua vendo o museu das ilusões o museu das ilusões o museu das ilusões bom o Caio acabou de fazer a mágica aqui para a Lúcia e para o José eu fiquei olhando ali do lado de fora né e não consegui pegar Lúcia você conseguiu pegar alguma coisa? não não ele me enganou direitinho não consegui perceber nada é muito rápido é muito rápido você fixa atenção numa coisa e de repente ele já está fazendo outra eu acho que é aí o jogo né mas eu não percebi como é que foram parar duas bolinhas na sua mão e você não viu? não sei eu só vi uma só tinha uma quando eu abri tinha duas José você soprou soprou e aí? fui eu que fiz a mágica porque eu assoprei direito se eu não tivesse assoprado direito ele não teria conseguido muito legal a mágica né? muito legal eu adoro mágica eu acho sensacional ele foi muito bom e aí né a gente conversou com o Paulo responsável aqui do museu e ele falou que tanto a mágica né ilusionismo estão relacionados aqui com a física que a gente encontra no museu vocês estão curtindo né porque pessoal de casa aí tanto o José e a Lúcia vieram de São Paulo para conferir o museu né como é que está o passeio de vocês aqui no museu? começamos agora né mas muito interessante né essa ilusão aquela sala que é que é inclinada nossa eu tenho vertigem fiquei mais tonta ainda muito bacana eu acho que tem muita coisa ainda para ver a gente só começou o passeio e aí José? a impressão é muito boa estou gostando bastante é o que eu esperava mesmo está bem legal já dá para eleger aí uma atração favorita? olha essa da sala inclinada eu achei muito interessante eu não sei o que ainda tem por vir aí mas muito interessante olha eu gostei de tudo mas eu gostei bastante da mágica e desse espelho aqui que parece que a gente está flutuando bom vamos fazer o seguinte então a Lúcia e o José ainda tem que curtir muito mais aqui o museu vou liberá-los e agora eu vou bater um papo com o Caio bom agora ficou só eu e o Caio aqui antes da gente bater aquele papo eu vou pedir para você fazer uma mágica para mim né porque você já fez para os nossos amigos que estavam aqui mas eu quero uma para mim então vamos lá então vamos lá pode fazer mágica com qualquer coisa né qualquer coisa até um pedaço de papel por exemplo só a gente fazer um passe de mágica entende que ele sobe facinho mas esse eu também sei fazer esse é fácil esse é fácil então vamos fazer mais depois quero ver se você vai ver se é fácil mesmo olha eu desafiando aí o mágico né mas é isso aí agora de mágica é a gente tem a gente está aqui no lugar certo né que o museu das ilusões mágico e ilusionismo é a mesma coisa né o museu das ilusões ele traz exatamente aquilo que é a essência da mágica que é você usar a física usar a mente humana para que você possa conceber ilusões fantásticas na frente das pessoas então todos os números que eu uso aqui eu uso elementos da física eu uso elementos do comportamento da mente humana para que eu possa reproduzir esses efeitos fantásticos aqui tanto as atrações que nós temos aqui no museu elas enganam o nosso cérebro ou seja você está me enganando olha a palavra assim muita gente não vai concordar não vai gostar né enganando né não estou entretendo estou fazendo um entretenimento que é a proposta aqui também da casa né então a gente não fala enganar mas realmente existe um truque por detrás tá certo então existe um negócio mágico é um deus um deus ou alguma coisa que está acontecendo com poderes com poderes tá quem fala quem fala que existe poderes para isso está te enganando entendeu paranormais normalmente normalmente não os paranormais eles usam do artifício da mágica para poder fazer isso só que eles falam que tem poderes entende mas aqui não então sendo bem honesto são truques que a sua mente humana não consegue captar né por alguns artifícios pela habilidade que eu tenho que eu proporciono também que eu trabalho com isso já há mais de 20 anos né então são todos aspectos que vão fazer que a sua mente se desliga por algum momento e caia naquele truque que eu estou mostrando né e você vai ser entretido não enganado perfeito corrigido eu não vou terminar esse programa hoje sem aprender alguma coisa né então você pode mostrar bom antes de você me ensinar alguma coisa mostra mais uma para a gente tem aí alguma mágica que você pode mostrar para a gente claro vamos preparar aqui ó vou fazer o seguinte vamos preparar e eu já te mostro ok vamos então a gente já volta ele vai mostrar uma mágica para a gente vamos lá pega para mim essa moedinha segura ela fica com você dá uma olhada aqui também examina as coisas para mim deixa as pessoas examinarem para depois ver que não tem truque certo pode examinar aí o copinho isso isso deixa eu pegar aqui a moedinha é faltou um detalhe importante deixa eu só pegar aqui eu vou fazer o seguinte ó vou colocar em cima dessa borrachinha vou colocar a moeda aqui em cima ok empresta aqui para mim por favor isso agora por favor coloca o dedo aqui em cima e você não passa demais quando fizer assim você vai fazer ela atravessar vamos lá um, dois, três e vai e ela atravessa de verdade ó pode ver que eu vou mostrar aqui para vocês ó ela está ela atravessou a borrachinha ok e você pode examinar que não tem absolutamente nada aqui ó nenhum furo pode examinar por favor olha lá mágica mágica ilusão uma ilusão uma forte ilusão essa daqui é uma ilusão de alto impacto né Caio adorei eu gostei tanto que agora eu quero aprender então vamos ensinar uma mágica vamos então vamos você quer aprender posso ensinar para eles também ou não para quem está em casa tá bom vai ensina para nós vou só pegar aqui só um minutinho vamos lá bom já trocamos de lado aqui também agora a gente estamos bem rapidinhos aqui mágicos né é o que você vai ensinar para a gente ó eu vou ensinar para vocês uma mágica que você pode fazer em casa para você também para quem está nos vendo aí uma mágica bem simples tá tudo o que você tem que fazer é pegar uma cartolina branca e desenhar uma bolinha vermelha no meio do outro lado você tem que fazer duas bolinhas vermelhas então de um lado quantas? uma do outro duas do outro lado você vai ter que fazer três e do outro quatro entenderam ou não? a gente volta e explica de novo tá uma bolinha de um lado duas do outro três do outro e quatro do outro simples não tem grande vamos fazer de novo essa ilusão aqui é uma ilusão perfeita né porque olha só eu vou explicar para vocês como é que funciona isso né quando eu falo que eu só tenho uma bolinha eu não tenho uma bolinha só eu tenho duas só que eu cubro a mão eu falo que é uma só do outro lado eu falo que são duas bolinhas mas não são só duas bolinhas porque eu tenho três bolinhas né então a pessoa eu cubro aqui eu só acho que são duas do outro lado já não eram duas? isso eu só faço assim ó só coloco a mão e falo assim ó três bolinhas mas eu não tenho três bolinhas você acha as pessoas acham que tem três bolinhas mas nunca ninguém viu três bolinhas do outro lado já não eram só três eu só faço assim ó cubro e falo quatro bolinhas As pessoas acham que eu tenho quatro bolinhas na contagem, mas eu nunca tive quatro, nunca mostrei quatro. Então, rapidamente, é assim que funciona, duas de um lado e três do outro. Uma, duas, três e quatro. Simples. Tem que ser bem rapidinho para a pessoa... Tem que ser, assim, bem rápido. O jeito que o mágico, que o ilusionista fala também conta muito, né? Para que a pessoa perca essa direção, que é o que o Museu das Ilusões traz para a gente. Ele faz com que a mente humana tente ser trabalhada. Então, as pessoas conseguem ser iludidas com pequenas coisas que a mente dela produz. Você nunca viu três ou quatro bolinhas? Você achou que eu tinha quatro bolinhas, não é verdade? Verdade. Agora, é lógico que o ilusionista faz o seguinte, né? Ele também mostrou o truque, porque a mágica mesmo ele pode mostrar. Porque quando a pessoa fala que só tinha duas bolinhas, ele faz aparecer mais uma bolinha. Do outro lado, não eram três? Ele faz aparecer mais outra bolinha. Do outro lado, ele pode terminar com cinco ou com seis do outro lado, mas ele não pode mais mostrar, entendeu? Não posso mais ensinar agora. Entendi. Bom, como cartolina e as bolinhas, eu consigo fazer em casa. Fechou. Vou treinar, então. Valeu, Caio. Ponto final no Universo Web, que eu espero que vocês aí de casa tenham gostado. Na próxima semana, tem muito mais. Eu vou ficando por aqui e, ó, vou jogar baralho com os meus amigos. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho